Difícil dizer o que não falta no bairro Mojó, em Paço do Lumiar. A população cansada de recorrer ao poder público busca explicações do real motivo de até hoje as promessas de melhorias não terem saído do papel. Esse daí é um sofrimento diário que a gente passa aqui dentro da nossa comunidade. Entra prefeito, sai prefeito, a situação é a mesma, né? É uma lama que a gente parece um porco e a gente não sabe mais quem recorrer. A gente já foi na Câmara Municipal de Vereadores, a gente já foi no Ministério Público. O prefeito já vê na nossa comunidade, já assinou uma ordem dizendo que ele ia fazer a estrada, que ele ia organizar, que ele não tinha condição de fazer a estrada, mas que ele ia botar 200 carradas de pisar, ele não botou nem duas. A estrada é essa que a gente acabou de ver, né? Porque é lama, é poça d'água, a gente não pode nem pedir um SAMU, um socorro, porque a SAMU não tem condição de vir aqui, com uma estrada do jeito que se encontra, né? Então, por esse motivo, a gente está hoje resolvendo aqui chamar vocês, graças a Deus que vocês vieram aqui, né? Receber o nosso apelo. E a gente queria pedir para as autoridades, para o governador, né? Que pudesse olhar para a nossa comunidade, nossa comunidade é tão carente de tantas coisas, não tem nada aqui, não tem nada, não tem um posto de saúde, não tem medicação. O médico vem uma vez por semana, não tem muito o que fazer, porque não tem medicação, o que ele vai fazer? Os professores chegam atrasados nas escolas, porque os ônibus quebram. A gente reúne com o empresário, ele disse que o problema é a estrada, né? Então, o problema é a estrada, a gente queria que, no mínimo, o prefeito olhasse para a nossa comunidade, né? A zona rural é tão carente, principalmente aqui no Mojó, nossa comunidade é muito carente de tudo. Na rua do Cajueiro, os carros já quase não conseguem passar. Estou tentando passar, mas o que eu estou vendo é que tem que estar fregável aqui, não tem como a gente passar, a gente vai fazer a tentativa e se passa, certo? E os prejuízos são muitos? Olha, aqui são muitos prejuízos, até porque os nossos carros são baixos, e além disso, tem muita buraqueira. Ele tentou, mas não teve jeito, o carro ficou atolado e foi preciso empurrar. A cena é comum por lá, só que os moradores já estão cansados de tentar resolver tudo sozinhos. Dona Ieda é lavradora e a única renda da família é da venda das hortaliças cultivadas por eles. Pelo menos duas vezes na semana, ela vai para a Feira do João Paulo, em São Luís. Conseguir sair do bairro com a mercadoria é sempre um desafio. Difícil demais, porque a nossa rua está toda no buraco, né? Sempre foi assim. Dentro de 20 anos que eu moro aqui, nunca melhorou, continua assim. A rua está só uma buraqueira só, e quando a gente pega a carga para descer para cá, o carro não sobe para pegar a carga, a gente tem que descer aqui com o carro de mão, trazendo as cargas. Inclusive, esse ano passado, a gente fez três raspagens nessa rua. Digo a gente, porque é incluído os moradores que pagaram. Então, eu mesma saí na rua e outros moradores pedindo ajuda, né? Para a gente raspar a nossa rua, porque a gente não podia estar saindo, né? Nem com a pessoa doente, o carro não sobe para pegar o pessoal. No bairro também não tem coleta de lixo e o esgoto passa a céu aberto em alguns trechos. Essa outra rua está nesse estado e até o quintal de uma casa já está comprometido. Tchau.